Vamos seguindo com o nosso programa em atenção, nós vamos até Paranaíba agora porque um homem foi preso por descumprir uma medida protetiva. Ele estava errado três vezes. Primeiro, ele descumpriu uma medida protetiva. Segundo, ele estava fazendo ali direção perigosa. E terceira, ele estava embriagado. O Gia Martins tem todos os detalhes, enche a tela do pulseira, vamos lá. Olá, boa tarde a você que acompanha o Pulseiro de Prata, boa tarde Rodrigo. Olha, segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada por volta de 1h30 da madrugada de hoje a compreender a rua Antônio de Carvalho para atendimento de ocorrência onde, de acordo com o comunicante, o indivíduo estaria tentando entrar em sua residência. De imediato, os agentes compareceram ao local e em contato com a vítima, mulher de 25 anos, a mesma confirmou os fatos relatando que foi informada via telefone por uma amiga de que o indivíduo que estaria em frente à sua residência era um homem de 30 anos, o qual a mesma conviveu por um período de aproximadamente um ano e atualmente estão separados há dois meses e que possui a medida protetiva contra o mesmo. Relatando ainda que foi informada pela amiga de que seu ex-companheiro estaria conduzindo uma motocicleta de cor preta. Durante o atendimento da ocorrência, momento em que os policiais coletavam os dados da vítima, aproximou-se da residência o indivíduo, conduzindo uma motocicleta de cor preta. Com as características da denúncia, com os faróis apagados e que, ao ser dada a ordem de parada, o mesmo desobedeceu-se às ordens e empreendeu fuga. De imediato, foi iniciado ali um acompanhamento tático, no intuito de abordar o suspeito. Porém, após os policiais iniciarem o acompanhamento já na rua Vereador Manuel Messias de Freitas e realizaram ali uma conversão à direita para adentrar a rua Antônio Domingos de Carvalho, o autor arremessou a sua motocicleta contra a viatura policial, vindo ao mesmo a colidir com a viatura, resultando em danos materiais em ambos os veículos. Devido à colisão, o autor veio cair ao solo e que resultou em escoriações na sua mão e ainda queixava de dores na perna direita. Porém, recusou ali o atendimento médico. Apareceu ao local também o investigador de polícia e uma equipe de perícia técnica, os quais realizaram os procedimentos de prazo. Ao ser solicitado ali os documentos de porte obrigatório, foi constatado que o motociclista não possui a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. O homem de 31 anos apresentava resíduos e sinais de embriaguez alcoólica, sendo convidado a realizar o teste de autolomia, o famoso teste de bafômetro, no qual aferiu resultado de 0,24 miligramas de álcool por litro diários pelos pulmões. Diante dos fatos, o autor foi encaminhado até a delegacia de Polícia Civil para devidas providências.